O Pedrinho, que é mais liso que vendedor de ouro no centro da cidade, fez uma jogadaça pela direita e achou Bozelli que abriu o placar. Mais uma jogada de Reidrinho e o Everaldo, queixo de Cássio, fez o segundo. E o narrador Silvio Luiz define como que ficou o Botafogo no jogo. Ih, ficou mais na roda que fogueira de índio, Balandro. No Botafogo, o Diego Souza não é ator pornô hiperativo, mas muda toda hora de posição. É igual você no trabalho, que tem que fazer relatório, ser sua própria secretária, passar o café e ainda manobrar o carro do chefe. Mesmo assim, no final do mês, não consegue bater as metas. E o Corinthians no Brasileirão tá parecendo aquele seu filho que vai mal durante o colégio, mas passa uma baita faculdade e ainda surpreende sendo efetivado no trabalho. Tá virando o favorito. Se você acredita na tríplice coroa do Timão, paulista, sul-americana e brasileirão, põe aí. Hashtag tríplice do Timão. E o Andrés deixa o recado. O Corinthians não é favorito a nada, não vai ganhar título nenhum, né? Vocês adoram falar que o Corinthians não vai ganhar título, não tem problema nenhum. Se ele ganhar título, não vai ganhar título também. Só pra constar, o melhor momento do Botafogo no jogo foi na treta entre Gilson e Cícero, ambos do fogão. Nem Rogério Ceni, nem o time titular do Inter. O que mais fez falta no jogo foi um apicultor. Afinal, a partida demorou mais de 20 minutos pra começar por conta de um enxame de abelhas. A Comé espantou mais torcedor do estádio do que o VAR. E eu fiquei pensando aqui. Sorte que isso aí aconteceu no jogo do Inter. Porque se fosse no jogo do Grêmio, teríamos abelhas e Jeromel. Fortaleza 0, Inter B1. A fase do Inter tá tão boa que até quando nem quer ganhar, ganha. O Inter é atualmente o maior clube do Brasil, concorda? Na estreia de Balotelli, eu digo... Você tem que zoar ou tiver que perder. Verdade, Pet, desculpa. O jogo começou com uma bela disputa entre laterais. Um disparado maior lateral do país e o outro, o Felipe Luiz. No jogo, o Arrascaeta apanhou mais que figurante de filme do Jack Chan. E o Vasco, que não é os pais da Maísa, mas dependeu o jogo todo de um adolescente. Tales Magno, de 17 anos. Resultado, Vasco 1, Flamengo 4. Outro dia, eu cheguei no aeroporto Santos Dumont e tinha uma plaquinha na loja oficial do Flamengo. Procura-se rivais. O Flamengo, com os times cariocas, parece vidente competente na Mega Sena. Ganha a hora que quiser. O ataque de FIFA do Flamengo resolveu. Com dois gols de Bruno Henrique, o primeiro R1 mais quadrado, Gabigol e Arrascaeta. Sorte do Vasco, que não joga mais mata-mata esse ano. Porque se depender de pênaltis, não vai pra lugar nenhum. Na hora da cobrança, Diego Alves cresce mais que filho de jogador de basquete comendo bolo de fubá. No duelo de Atléticos, ficou bem claro que quem tem H tem mais. Paranaense 1, Galo 0. Gol do Marcelo Cirino. O Bruno Henrique que deu certo. Aliás, eu não convocaria Neymar, não. Convocaria o Bruno Henrique do Flamengo e o Cirino. O Hexa já é a realidade. Quem que você acha que faltou na convocação do Tite? E eu quero saber de você. Cite quais times hoje são menores que o Paranaense. Que pra mim, hoje em dia, já tá no top 6 do Brasil. No jogo da ressaca, ok, eu sei que não é o jogo de domingo de manhã, mas esse jogo de domingo de manhã não teve nessa rodada. E os reservas de Grêmio e Palmeiras entraram meio de ressaca em campo. Grêmio reserva 1, em Palmeiras reserva também 1. E nada contra, mas o Borja parece eu jogando videogame com controle invertido. Quando eu acho que eu vou passar, eu chuto. Quando eu acho que eu vou chutar, eu lanço. Eu acho que às vezes ele é meio bugado. Palmeiras abriu o placar com o Bachola Dudu, que jogou com a setinha vermelha pra cima. E o Grêmio empatou com um foguete de fora da área do David Braz, que tava mais pra David Beckham. O David Braz não acertava uma porrada dessa desde que era um imaculado da De Aneris, do Game of Thrones. Torcedores do Verdão reclamaram de uma lateral invertida antes do gol. Eles até estavam certos, mas reclamar de uma lateral antes do gol é igual a família deixar a conta da net na mesa, todo mundo toda hora passar, ver que ninguém pagou, reclamar e depois de uma semana ter a TV a cabo cortada. Dava pra ter evitado, né parceiro? O Gustavo Henrique, que não é o 0-6 no BOP, mas pediu pra sair cedo. Último homem, parou a jogada, tchau. Aí, o rei dos stories, influenciou a bola pra dentro da rede e abriu o placar. O Fred sem o Mano Menezes é o Superman sem a Kriptonita. Ganha muita força. Ele ainda deu assistência pro maior 10 da história do futebol. Thiago Neves. Quem não acha clubista? Achar que o Cruzeiro ia cair é igual achar que a galera que arranca a fantasiada na ação silvestre vai chegar em primeiro. E o Santos, quanto a time grande nesse brasileirão, tá igual o naturalista em praia nudista. Quando vê que tem camisa, se apavora. E eu vou falar uma coisa pra vocês, parceiro. Eu gosto muito das surpresas da vida. No começo do ano, o Juan Fran marcava o Messi. Hoje, ele anulou o Leandro Carvalho. E o Daniel Alves, que agora é parça do Anthony, fez 1x0. Sabe quando você tá na sua festa de aniversário, tudo dando certo e ainda consegue ficar com a pessoa mais gata? Foi assim a estreia do Dani. Monobi lotado, camisa 10 e fez o gol de estreia. Torcida do Ceará reclamou de pênalti, mas o Dan White achou o lance normal. O problema é que os juízes têm mais interpretações que a Fernanda Montenegro e a Regina Duarte juntas. O critério da arbitragem no Brasil é o mesmo critério da minha ex-mulher comigo. Brigava porque eu deixava a toalha na cama. Agora casou de novo e ela joga a toalha na cama. Tricolor que não tem nada com isso, tá mais Jason do que nunca. O lateral Moisés foi expulso no início da partida. Ele que não é profeta, mas abriu a própria zaga. Goiás abriu o placar com o Fábio Sanches, mas como diz a música do Charlie Brown, o homem que tem guerra não quer guerra com ninguém. Gostou, Jair? Com guerra, com like! Bahia 1, Goiás 1. Fluminense 0, CSA 1. É verdade, Fluminense 0, CSA 1. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. E com certeza vai sobrar pro Fernandiola Diniz. Você já pensou uma coisa? Se o Fluminense trocar o Fernandiola Diniz pelo Mano Menezes, é como você terminar o casamento com alguém pra Frentão, que te leva todo dia pra balada, por outra pessoa mais quieta, que só fica retrancada em casa. Pode dar certo. Pode ter amor. CSA foi o único nordestino a ganhar na rodada. Parabéns. Vale ressaltar que no mesmo lance de gol do Jonathan Gomes, foi pênalti no ganso. Isso é como você ser traído e ainda ter que dar carona pra pessoa. Fazer o quê? E no jogo da porta dos desesperados, deu quem nunca caiu. Chapecoense 1, Havaí 0. Ewe Gomes salvou no Cartola. Mas salvou ainda mais a edição desse quadro. Muito obrigado. Jogo sem gol e quase sem lance nenhum, é muito difícil, parceiro. Douglas Pifador entrou mais pesado que eu no churrasco de Natal. Mas tem muita técnica, muita qualidade. Mas não adianta você cruzar a bola bem na área se ninguém desvia pro gol. Poste sua piada imitando eu, Capitão Nascimento, no seu story do Instagram. É só marcar. Arroba Rude Landute. Pode fazer qualquer piada, que nós vamos repostar. E o resumo da rodada. O campeonato tá mais embolado que seda de regueiro. Nunca foi sorte. Sempre foi invadindo o muro. Cavalinho é moda e já encheu a porra do saco. Nascimento é foda. Faca na caveira. E clubismo na zoeira. Agora o bicho vai pegar! E clubismo na zoeira.